Um incêndio destruiu parte de uma escola municipal em Álvares Machado. A polícia investiga se o incêndio foi criminoso. Esta não é a primeira vez que o local passa por essa situação. Em maio, uma sala de aula já tinha sido destruída pelo fogo. O fogo consumiu praticamente metade do bloco de salas de aula. Quatro delas ficaram completamente destruídas. Numa das salas estavam carteiras, que eram novinhas em folha. Terão que ser descartadas. O cenário é assustador. De imediato eu não acreditei. Eu achei que pudesse ter sido incineração de lixo hospitalar, que aqui do lado nós temos um posto de saúde. Mas 20 minutos depois eu recebi uma outra ligação, já me alertando do fogo. O prédio atingido pelas chamas pertence ao estado, mas é usado pelo município. São duas escolas, a Marechal do Ar, que é estadual, e a municipal. Em ambas estudam aproximadamente 600 alunos. Entre as salas de aulas que pegaram fogo, uma delas, que é essa daqui, ela passava por uma reforma. A gente vai entrar para mostrar, até com certo cuidado, porque ainda há risco de desabamento. Olha só, vou pedir para o cinegrafista Gilberto Raimundo mostrar. O piso tinha acabado de ser assentado. Ali na frente, nas paredes, os aparelhos de ar-condicionado também queimaram, pegaram fogo. E essa sala de aula aqui, ela estava sendo reconstruída justamente porque em maio desse ano já tinha sido incendiada. Segundo a diretoria da escola, estes não foram os únicos episódios de incêndio. A gente vem tendo aí pequenos focos de incêndio. No dia a dia da escola, isso vem acontecendo. No depósito de lixo, na lixeira, caderneta de professor que foi já incendiada. Até no pé de coqueiro, nas folhas secas, foi aparecido foco de incêndio. Uma perícia feita no prédio deve apontar se o incêndio foi criminoso ou não. A defesa civil também esteve no local. Parte do bloco ficará interditado para que as aulas suspensas hoje e amanhã possam ser retomadas na semana que vem. A gente está fazendo todo o levantamento para a área que vai ser interditada na escola, das quais quatro salas poderão ter uso durante o dia a dia, mas para tanto, elas terão que ter a parte elétrica recuperada. Hoje pela manhã, a diretora regional de ensino esteve em Álvares Machado, onde se reuniu com funcionários e professores. Eles discutiram sobre o funcionamento daqui para frente na unidade. Segundo a Secretaria Estadual de Educação, o conteúdo perdido será reposto e nenhum aluno vai ser prejudicado. Uma coisa para a gente mesmo é acontecer isso, né? Então a gente fica triste, porque em vez de cuidar, destrói.